Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha coleção de perfumes 212 VIP de Carolina Herrera. Eu resolvi colecionar toda essa linha VIP porque ela é muito minha cara, tá certo? A linha 212 VIP de Carolina Herrera, ela nasceu com esse conceito de trazer um perfume pra cada ocasião de festa. Então é uma linha VIP, então é perfume pra balada, é perfume pra festa, é pra ser perfume pra noite, perfume pra chamar atenção, perfume pra curtir, pra que você se sinta bem no ambiente. E aqui eu tenho basicamente todos os perfumes, desde o mais antigo de 2010 ao mais novo que lançou esse ano de 2022, o 212 VIP Rosé Smiley, tá? Então hoje a gente vai ficar sabendo todas as novidades, inclusive desse lançamento Smiley. O que é que eu achei, eu Ever, como colecionador e entendedor dessa linha 212 VIP, o que é que eu tenho achado dos últimos lançamentos de Carolina Herrera? Vou comentar brevemente sobre cada um com vocês. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal da coleção completa até o Red, depois do Red foi lançado o Wins e foi lançado o Smiley agora, certo? A caixinha é muito simples, nada demais, tá? A caixa deles são assim. Vamos começar. Em 2010, há mais de uma década atrás, Carolina Herrera lançou o 212 VIP, certo? Lembrando que 212 Sexy, 212 New York não é linha VIP, eu tô falando de 212 VIP, tá certo? Um perfume lançado há mais de uma década, 2010, um perfume que traz notas de baunilha, rum, maracujá, de todos esses, né? Até então esse era o que eu achava mais apagado, ele não se dá muito bem com a minha pele, é um perfume que some, que não exala, que não fixa muito, sabe? É um queridinho aí das mulheres ainda, mesmo muito tempo depois lançado, eu não acho esse perfume tão baladeiro não, pessoal, eu não acho, tá? Ele é uma mistura ali de licor com maracujá, com baunilha, fava tonka, mas ele não tem o meu gosto não, tá? 2014 é lançado o segundo 212 VIP, que é um flunker do VIP, tudo surgiu a partir desse Então, 2014 temos 212 VIP Rosé, sucesso mundial de vendas, sucesso grande, grande, grande de vendas Todo mundo era louco por esse perfume, todo mundo queria ter, até hoje é um dos perfumes mais vendidos aqui no Brasil De todos, esse aqui é o meu preferido, é o perfume que eu amo, é um dos cheiros da minha vida A pirâmide olfativa desse perfume, ela é incrível, é um perfume que tem nota de champanhe rosé Tem notas amadeiradas, notas frutadas, tem nota de flor de pêssego Então, ele é espumante, ele é efervescente, ele é elegante, ele é sensual, é marcante É um perfume pra qualquer ocasião, pra aquela festa, pra aquela balada, pra ano novo, pra aquela festa elegante, claçuda Pra mim, é um dos melhores perfumes femininos já criados que eu conheço É o 212 VIP Rosé, tá? Pronto, desde aí, Carolina Herrera começou a vender muito, 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 muito Esses dois perfumes que foram os dois 212 que mais vendiam na época 212 VIP Tanto o VIP feminino, que nunca deixou de ser vendido, como o VIP Rosé Então, Carolina Herrera resolveu começar a lançar flanks O que é flanks? É um perfume que vem do outro Então, foi lançado o 212 VIP, do VIP foi lançado o VIP Rosé Então, em 2015, um ano depois do VIP Rosé, foi lançado o VIP Club Um perfume feito pra celebrar a música 212 VIP Club, essa embalagem lindíssima Um perfume feito pra celebrar a música eletrônica DJ Alesso lançou clipe com esse perfume Foi toda uma campanha pra esse flanks Dizem que o masculino é maravilhoso, eu só conheci esse Só que, gente, esse aqui não encantou muito as pessoas não, sabe? O cheiro desse perfume é relativamente comum É um perfume com nota de sorvete É um perfume muito almiscarado Ele tem cheiro de um sorvete de groselha O desempenho dele é até bom na minha pele, quando eu uso Certo? É, você iria pra uma balada, pra uma festa com esse perfume? Gente, até que eu iria Mas não seria, assim, a minha primeira, principal escolha, não Certo? Então, é um perfume muito gostoso É um perfume delicioso Ele lembra até relativamente um cheiro de melancia Mas, assim, eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar Então, Carolina Herrera acertou em outros E acabou deixando a desejar em uns 212 VIPs, tá? Isso, 2015 2016, Carolina Herrera lançou o 212 VIP A Wild Party Um 212 feito pra festas selvagens Festas selvagens de Nova York, de Londres Aquelas festas que começam e não tem hora pra acabar Esse aqui, eu tiro meu chapéu Eu amo esse 212 aqui Gente, ele é simplesmente perfeito É aquele perfume pra festa que começa E você não sabe a hora que vai acabar É um perfume que não te abandona É um perfume incrível Ele é um perfume extremamente marcante Fixa muito, muito na minha pele Ele exala bem Ele é delicioso É um perfume com notas de abacaxi, gente É aquele abacaxi suculento, delicioso Um abacaxi festivo Pra mim, esse perfume, esse abacaxi Ele vem em taças Ele vem com aqueles champanhes Com aquelas bombinhas Com aqueles foguinhos em cima E vem um grande coquetel de abacaxi luxuoso Esse perfume é a cara da riqueza também Então, além de ser um perfume mega baladeiro Esse também é um perfume muito elegante Muito sofisticado pra mim Ele tem cheiro de riqueza Pra mim, esse perfume exala ouro Sério, juro pra vocês É um dos meus 212 preferidos E eu tenho dois dele Eu tenho um que tá em uso E tenho um que é backup Lembrando que essas versões antigas Não são mais comercializadas Então, muitos 212 aqui Vocês não encontram Por ser edição limitada Então, quando o perfume é edição limitada Ele passa pouco tempo no mercado Por isso que eu resolvi pegar logo O meu Smiley Pra completar a coleção Certo? Em 2017 Não tivemos lançamento de 212 Não sei porquê Só em 2018 2018 veio o 212 VIP Party Fever Um perfume feito para balada de verão Isso mesmo Olha que embalagem linda Piscodélica Eu acho que eles pensaram em rave Quando foram fazer esse perfume Perfumes para balada no pôr do sol também E gente, esse perfume é tudo isso Esse aqui é maravilhoso também É o melhor perfume frutado que tem aqui na coleção Ele tem nota de rum Então, assim, a nota de bebida alcoólica Ela tá presente na maioria dos perfumes aqui Aqui nós temos nota de rum Aqui nós temos nota de champanhe Aqui nós temos nota de licor E tem outras notas de bebidas aqui também Então, esse perfume ali é uma explosão oceânica Com lixia Com fundo amadeirado Ele tem muita lixia Ele tem framboesa Ele é maravilhoso Gente, é um perfume frutado incrível Pra calor Pra noite também Mas ele vai combinar mais em climas quentes É perfeito Pensou numa festa Num pôr do sol Pensou numa festa durante o dia É 212 Party Fever Eu amo esse perfume Eu teria backups dele Ele fixa super bem E tem uma projeção maravilhosa também, tá? Então, o outro perfume Que foi lançado depois do Party Fever em 2018 Foi o tão famoso 212 VIP Rosé Extra O que é que aconteceu? Até então, Carolina Herrera estava lançando Flankers do 212 VIP Então, era 212 VIP Club 212 VIP Party Fever 212 Wild Party E Carolina Herrera resolveu dar um tempinho no VIP E lançar um flanker de um perfume mega famoso O VIP Rosé Então, foi lançado um flanker do Flanker Então, lançou o VIP Rosé Extra Gente, pra quê? Que surto Esse perfume voou De todas as prateleiras de perfumaria Todo mundo queria um novo VIP Rosé Todo mundo queria um novo VIP Rosé E eu fiquei desesperado Pra ter esse perfume Esse perfume é o mais raro de todos Ele é caríssimo Se você encontrar alguém vendendo Desapegando dele Vendem assim Eu tô pra trocar o meu por um terreno na praia Por uma casa de praia E, gente, é o que eu sempre falo O 212 VIP Rosé Extra Ele não é só um frasco lindo É uma fragrância incrivelmente bem feita É um perfume com nota de rum Rum não Licor Rum tem só no VIP Ele tem nota de licor Tem nota de framboesa Tem nota de amêndoa Certo? Então, é um perfume licoroso É um perfume que parece assim Um licor de cereja amendoado Fixação na minha pele Absurda Absurda de mais de 10 horas Ai, gente, a projeção dele é boa É um perfume que eu só uso em ocasiões especiais Eu amo usar esse perfume no Natal e no Ano Novo Certo? Pra mim, é isso que ele é Eu não acho o VIP Rosé Extra Um perfume, assim, avassalador de festa Mas sim de ocasiões extremamente especiais Então, pra mim, ele é isso Ele é mais doce Ele é mais fechado Ai, gente, é maravilhoso Como eu queria ter outro Olha o tanto que eu já usei desse perfume, ó Usei pouco comparado com os demais, né Eu tenho dois VIP Rosé também Eu tenho um de 125ml, tá? Eu uso demais Então, esse aqui fica um pouquinho de lado Então, Carolina Herrera amou o sucesso que essa edição limitada fez E lançou outro 212 VIP Rosé em 2020 Então, em 2020 nós temos o 212 VIP Rosé Red Feito com uma campanha muito linda da luta do combate ao HIV na África Um perfume com notas diferentes Aqui a gente tem nota de tomate Tomate, framboesa, tiramisú Que é uma sobremesa Então, um perfume com notas diferentes Que no início eu não gostei Eu achei que as notas nesse perfume Ficaram muito bagunçadas Sabe? Muito bagunçadas Você não sabia o que é que você tava sentindo ao certo Um perfume com nota de sobremesa Notas de tomate Notas de doces Notas de especiarias De temperos E o desempenho na minha pele no início era muito ruim Depois que ele veio ficar com um desempenho bom Porque já tem bastante tempo Que eu tenho ele aqui na coleção Com o passar do tempo Ele foi fixando um pouquinho mais na minha pele Até porque já tá com o quê? Dois anos que ele tá aqui na coleção, né? Então, esse aqui ele foi me ganhando aos poucos Mas anda longe de ser também o meu preferido 2021 Pronto Aí aqui estragou tudo O que já tava ficando ruim Ficou pior Conseguiu ser pior Simplesmente Caroline Merreira lança um 212 VIP Wings Ai, gente Que raiva desse perfume Sabe aqueles perfumes baratos De revista De 30 reais Chegou aqui no Brasil Na casa de 600 Um perfume Assim Nada demais Um perfume Fraquíssimo De VIP Não tem nada De VIP Não tem nada Caroline Merreira Saiu totalmente Da linha 212 VIP Com esses últimos lançamentos aqui Saiu completamente Completamente Não tem nada de VIP Não tem nada de balada Não tem nada de novo Não tem nada de mais Não tem nota de bebida Nesses perfumes Não tem simplesmente Nada do DNA Da linha VIP Esse aqui é um perfume Com nota verde Um perfume Com nota verde Uma linha VIP Que era pra ser noturna De balada Um perfume Com nota verde Fava tonka Um cheiro Simplesmente Comum Altamente comum Nada demais Nada de diferente Nenhuma nota diferente Fixação Horrorosa Não fixa Nada na pele Não fixa Nada Horrível Então esse foi O grande lançamento De 2021 Da linha VIP Que Caroline Merreira Pelo que eu vi Não fez nem questão De focar Na divulgação Disso aqui Simplesmente Jogaram E agora 2022 Temos o VIP Rosé Smiley Gente O que tava Pior O que tava Ruim Ficou pior Esse aqui Se ele durar Três horas É muito Fixação Péssima Esse aqui Se durar Duas É muito Desde que esse perfume Chegou Eu tô usando ele Já usei Três vezes As três vezes Que eu usei Eu achei Que eu tava Sem perfume Nenhum Ninguém falou Nada Ninguém elogiou Eu não senti Então assim Um perfume Fraquíssimo Um perfume Floral Um perfume Com nota de violeta Com nota de planta Com nota verde Com isso e aquilo Um perfume Alegrezinho Divertido Mas gente É bom Pra quem não tem Nenhum perfume Importado Mas pra quem tem Trocentos perfumes Vai ver Que isso aqui Não acrescenta Em nada Em pleno 2022 Carolina Herrera Me lança isso aqui E lançou dois Viu Tem um Que só tá Em venda No site Que foi até esgotado Que é o 212 VIP Smiley Esse é o VIP Rosé Smiley O outro tá Mil reais Quem vai comprar Não sei Eu é que não vou Porque Chega de tá Gastando dinheiro Gente Com uma linha Que não tá mais Servindo Não acrescenta em nada Esses três últimos Que lançaram Lançaram Só por lançar Esse aqui Até se esforçaram Um pouquinho Esse se esforçaram Um pouquinho Agora Agora esse aqui Pelo amor De Deus Agora eu não vou Julgar muito Porque O perfumista Foi o mesmo Né Então a Perfumista Que fez essa Coisa Desnecessária Também fez Esse aqui Então é isso Gente Não compraria Esses perfumes Aqui não Certo Não acrescenta Vocês Em absolutamente Nada Agora Esses outros Aqui realmente São muito bons Pra quem gosta Então assim Quais são Os meus preferidos Meu top 1 É o Vip Rosé Sem dúvidas É o meu Perfume preferido Meu segundo Perfume preferido É o Vip Rosé Extra Sem sombra De dúvidas O meu terceiro Perfume preferido É o A Wild Party Não tenho dúvidas Que esse aqui É incrível Eu tenho Dois desse Tenho dois desse Queria ter vários desse Em quarto lugar Pra mim Ficaria O Party Fever Porque ele É Assim Estupendo De bom Gente Ele é maravilhoso Então Esses aqui É meu Top 4 Gente São incríveis Se eu fosse Colocar uma Quinta Colocação Colocaria sim O Vip Club Porque toda vez Que eu uso ele Eu gosto Do desempenho Tá Se eu fosse Colocar Um Sexto lugar Ficaria com Red Pelas notas Diferentes Que ele tem Tá certo Então esse seria O meu Top 6 E esse Esse aqui Gente Eu não gosto Esse aqui Pra mim Não cheira Nada Então Eu tenho Ele Tá até Um pouquinho Só por ter E esses dois Aqui Gente É aquela Coisa Isso aqui Nada É a mesma Coisa Então Tá aqui Só pra Preencher Espaço Na coleção Eu espero Que vocês Tenham gostado Que eu tenho Esclarecido As dúvidas Pra vocês Tá E um beijo Do Nutri E até o próximo Vídeo Tchau Tchau